Fala pessoal, tudo bem? Sabrina Nunes por aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês 15 passos, é isso mesmo, 15 estratégias pra você fazer uma live de vendas. Você por acaso já começou ou quis fazer uma live e se viu bloqueado? Ou começou a fazer aquela live ali e... Eu tenho certeza que você quer ter uma live que tem interação, que tem pessoas, ó, assim, ó, o tempo inteiro, pessoas indo, voltando, pessoas passando pela sua live, não é assim? E você quer fazer uma live que vende? Porque audiência é bom, tudo isso é legal, mas a gente gosta mesmo é de venda. Se você quer aprender como fazer uma live que vende, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 15 estratégias pra você fazer uma live que vende de verdade. Eu sou Sabrina Nunes, já fiz muita live, amo fazer live, aqui na minha empresa nós fazemos várias lives, então já chega deixando aqui, ó, um like nesse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você quer mais ver de vídeo de interessante aqui nesse canal. Se inscreve no canal porque é importante, sabe? Porque eu queria muito bater 100 mil inscritos e ainda não tenho 100 mil inscritos e eu vou trabalhar pra isso. Então me ajuda aí, vai, se inscreve aí, deixa o like e eu tô pedindo, tipo blogueiro, porque isso é importante se eu não te avisar, você não faz. Já fez? Então vambora. Simbora. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar número 1 e vou falar a estratégia e vocês podem ir anotando, pode revisar isso aqui quantas vezes vocês quiserem e depois se você tiver alguma dúvida sobre alguma delas, comenta aqui embaixo que o meu time vai responder vocês, tá? Estratégia número 1, prepare com antecedência o tema. É interessante você pensar no tema da live, né, pra você vender alguma coisa com antecedência, porque é o tema que vai direcionar a sua live, porque senão você vai chegar lá e vai ficar cri, 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 sem saber o que falar, sem saber como interagir, sem saber o que mostrar pras pessoas e essa preparação é o que vai fazer com que você seja assertivo. Número 2, agende lembretes nas redes sociais. Tem um lembrete no Instagram que você pode agendar, tem, você pode criar uma live que seja tal dia, todo dia, toda semana, tipo quinta-feira, 5 horas da tarde. Então você vai criando esses lembretes na mente das pessoas e elas vão estar constantemente preparadas para aquele dia, naquele horário, consumir a sua live, aproveitar o seu conteúdo. Número 3, avise com ao menos 2 dias de antecedência sobre a hora e o tema da live. Por quê? Senão as pessoas ficam perdidas. O tempo inteiro, todo mundo está recebendo vários estímulos. Constantemente, todos nós, a nossa atenção está sendo roubada, perturbada, perturbada por todos os lados, não é assim? Todo mundo quer chamar a nossa atenção de uma maneira ou de outra. Então você, que quer fazer com que a sua audiência vá para a sua live, que é o seu evento, né? Uma live é como se fosse um show. E se você quer que essas pessoas vão nesse show, você precisa fazer o quê? Avisar onde vai ser a live, o horário da live, o tema da live, que é o tema do seu show. Número 4, dê um tema que gere curiosidade, tá? Por quê? Se você vai fazer uma live, coloca assim, live hoje, 19 horas. Bem, xixi é lento, né? Agora, se você vende lingerie e fala hoje, live do hoje tem sexo às 19 horas. Todo mundo já vai ficar assim, olha, eu quero lá saber que negócio é esse, sabe? Se você vende, por exemplo, roupas e você fala assim, hoje tem live de como você ficar mais bonita e sensual com três looks, com roupa branca, usando a roupa que você tem em casa. Aí a pessoa vem para a live para conhecer a ideia dos três looks, você gera um conteúdo de valor para elas e depois você fala da sua empresa. Só que esses temas, eles têm que ser interessantes, eles têm que ser irreverentes. Lá durante a live também você pode usar hashtags, que sejam hashtags apimentadas, que gerem curiosidade das pessoas, tá? Número 5, separe os produtos que você vai mostrar nessa live. É muito ruim você chegar na live e estar perdida, sem saber o que mostrar, procurando produto. Isso faz com que fique sem uma história, né? Para a sua live ter sucesso, para a sua live ter engajamento, para a sua live ter pessoas constantemente ali, precisa ter uma sequência lógica. Então, se você vai falar sobre lingerie para dormir, separar os produtos com antecedência. Se você vai falar lingerie para uma noite de sexo apimentada, separar os produtos com antecedência. Se você vai falar sobre roupa infantil para o dia, separa os produtos com antecedência. Porque você chega na live com tudo preparado. Número 6, todo mundo tem dúvida nisso aqui, só que olha só, vou te avisar. A número 12 é a mais poderosa. Então, se liga comigo. Vem comigo, número 6. A live, ela tem que ser de mais de meia hora. Não adianta nada você fazer uma live de 5, 10, 15 minutos. Por quê? Não importa quantas pessoas têm na sua live, sim quantas pessoas passaram pela sua live. Quanto mais pessoas passam pela sua live, maior o número de pessoas que você consegue depois anunciar para elas. Porque você está aumentando o seu público. E é por isso que grandes desafios como 30 dias de live, 15 dias de lives, funcionam muito bem e dão super certo. Tá? Espera que já venha a dica número 12. Dica estratégia número 7. Teste bem os equipamentos antes. Esses dias eu estava fazendo uma live e a ring light caiu. Caiu e eu estava de pijama por baixo. Pô, viu meu pijama e eu estava bonitinha por cima e foi um tumba. Então, só que você não precisa passar por isso. Você pode testar com antecedência os equipamentos. Limpar a câmera do celular, porque às vezes você usa para atender, fica base, fica sujo. Isso é muito importante. Parece básico, só que as pessoas esquecem disso. Tá? Oito, inicie dois minutinhos antes. Porque quando você anuncia a live, você pode anunciar, por exemplo, com o link do seu Instagram barra live. E aí, fica fácil, porque quando a pessoa clica, ela vai direto para a sua live, não para o seu Instagram. Se você começa uns minutinhos antes, o seu time ou alguém de sua confiança consegue distribuir esse link e fazer com que mais pessoas já cliquem no link direto da live. E isso vai trazer mais audiência quente para a sua live. Tá? Número 9. Faça perguntas. As pessoas gostam de se sentir importantes. Então, faça pergunta para elas. De onde você é? De onde você está vendo essa live? Como é que você me conheceu? E isso gera engajamento. E quanto mais engajamento, mais pessoas ficam na sua live. Elas se sentem importantes ali. Quando você responde uma pergunta de uma pessoa que está na live, ela fica mais tempo na live. Quando você começa a responder perguntas, as pessoas que têm interesse de fazer perguntas permanecem por mais tempo. Então, o Instagram, por exemplo, acaba entregando muito mais a live para outras pessoas. Faça enquetes. É muito legal você fazer enquetes. Vamos supor que você vende, por exemplo, caixinhas. E aí você vira para as pessoas e pergunta, no meio da live, qual você gosta mais? Número 1 ou número 2? Qual combina mais com você? Número 1 ou número 2? Elas vão escrever. Elas escrevendo aumentam o engajamento. Quando elas escrevem, você pode simplesmente falar, ah, número 1 ganhou, agora vamos pegar outro. E você começa a fazer duelos, sabe? Duelos entre esses produtos. E quando você vai fazendo esses duelos entre esses produtos, você aproveita esse momento para estar constantemente mostrando novos produtos, mostrando como usar esses produtos. Você pode, por exemplo, se for blusa, se for brinco, você pode ir mostrando. E fazer com que as pessoas tenham oportunidade de conhecer outros produtos da sua loja. E votar em qual elas gostam mais. E aí você fala da qualidade, fala do produto. Então assim, toda hora, fale algo e fale da sua marca. Fale algo e fale do seu produto. Ensine algo e venda o seu produto mesmo sem estar vendendo constantemente. Foque em gerar mais interação. A estratégia número 11 é foque em gerar mais interação. Quanto mais interação, mais pessoas participando, comentando e mais evolução vai ter a sua live. Então você pode pedir para compartilhar, você pode pedir as pessoas para curtirem, você pode pedir elas para enviar para alguém, você pode fazer com que elas interajam mais. Responder perguntas. Número 12. Faça concursos, sorteios, faça, dê presentes, surpreenda a sua audiência. Por que os programas de TV funcionam? Porque o tempo inteiro eles estão abrindo um looping de curiosidade. O tempo inteiro eles estão surpreendendo a audiência. O tempo inteiro eles estão fazendo com que você fique ali preso porque vai acontecer algo. E eles não querem perder esse algo que vai acontecer. O que é a live? É um programa de TV. E esse seu programa de TV está vendendo o seu produto. E é por isso que você tem que fazer bem feito esse seu programa de TV. E essa para mim eu acho que é uma das melhores, das melhores estratégias que é a estratégia número 12. De você fazer sorteio, falar que no final vai ter um sorteio, falar que no final vai ter um presente, liberar presente para as pessoas, liberar cupons nas lives. Para mim a melhor estratégia é essa número 12. Número 13. Faça desafios. Então por exemplo, se a gente alcançar tantas mil pessoas ao vivo eu vou fazer isso. Se a gente alcançar tantas mil pessoas eu vou fazer aquilo. Chamar a audiência para cumprir esse seu objetivo de ter mais pessoas ao vivo junto com você. Faz com que todo mundo se movimente para trazer mais e mais pessoas para ver a sua live. Número 14. Não menos importante que você deve estar constantemente lembrando é falar da sua marca o tempo todo. O tempo todo você tem que falar da sua marca. Fala da marca, da diferença, do diferencial de mercado, das vantagens, de como a pessoa faz para comprar, de como ela compra, de quanto custa o seu produto. É isso que vai fazer a diferença. Número 15. Sempre agradeça e seja gentil com as pessoas. As pessoas que estão na live, as pessoas que estão falando com você nas redes sociais, elas estão carentes. Elas querem a sua atenção. Então dê atenção para as pessoas. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para mim, é importante. Se inscreve no canal porque é muito legal. Bota aqui para se inscrever no canal, Thomas, por favor. Tem outros vídeos aqui no canal para você. E se você viu até no final desse vídeo, coloca aqui, hashtag inteligência do YouTube, que eu sei que você é da galera que chega até o final, só para eu entender que tipo de conteúdo eu posso produzir mais para vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.